Quem passa pelo centro cívico pode encontrar o trânsito um pouco confuso até a próxima sexta-feira. Vamos até lá conversar ao vivo com a Elisa Rossato? Elisa, boa noite pra você. A gente vê que o movimento agora é intenso, mas de que trecho que nós estamos falando? Conta pro pessoal de casa. Oi escola, nós estamos falando da rua Comendador Franco. Quem é de Curitiba sabe que esta é uma importante via de acesso ao bairro Alto da Glória. Neste ponto, entre a rua Marechal Hermes, logo aqui atrás, e mais à frente, a Avenida João Gualberto, inclusive estamos vendo o viaduto, uma obra da Sanepar interdita uma parte da faixa de acesso que os motoristas usam pra chegar, inclusive, até o viaduto. É um serviço de ampliação da rede de esgoto, está muito bem sinalizado, não vemos maiores problemas no trânsito agora no fim da tarde, apesar do movimento muito intenso, como você falou. A dica pros motoristas é reduzir a velocidade, e como a obra está atrapalhando o acesso, é preciso tomar muito cuidado, ou então buscar algum caminho alternativo. A previsão da Sanepar é que a obra aqui no local seja concluída até a próxima sexta-feira, dia 18. Escola. Tá certo, Elisa. Então, só reforçando pro pessoal pedir pro seu Sinegra mostrar aí, esse é o trecho da Comendador Fontana, entre a Marechal Hermes e a Avenida João Gualberto, aqui na capital, em Curitiba. Obrigado, Elisa, pelas suas informações.